Oi gente, como eu disse na primeira parte, estamos fazendo bolinhas de carne, tá? É, com a quinoa. Já tem frita, agora eu botei aquele suco, todas aquelas verduras no saquinho. Botei passada de tomate, botei algumas ervas frescas que eu tenho na minha sacada, como sálvia, salsa, coentro, erva-cebolinha, tá? E alecrim, tá? O molho já está cozido, ok? Vamos botar o bolinho de carne. Vamos botar aqui, precedentemente eu sigilei todos eles. Fica bem bonitinho assim, fora assim, com essas bolinhas, tá? Quem é alérgico ao ovo, aquelas coisas ali, esse aqui não tem ovo. E a carne, como eu disse na outra parte, você faz moer duas vezes, que deventa da pioligatura, tá? Na hora de formar as bolinhas. Eu faço pequena, essa vez eu fiz desse tamanho aqui, mas você faz, é uma dica, você faz com o tempero que você quiser, a mesura das bolinhas que você quiser, tá? O meu canal é de dicas.